Daê, tripulantes! Bom dia! Depois de uma noite chuvosa aqui no Prósferos, estamos ancorados aqui atrás da ilha, na Barra de São Miguel perto da Marina, mas atrás da ilha e choveu bastante tivemos que ficar meio fechados aqui fechando durante a noite, abre e fecha abre e fecha, mole a cara, fecha e tudo mais e agora estamos tomando um café da manhã com os nossos charters olha só, o cafezinho da manhã aqui fora Bom dia galera! Bom dia! Olha o café da manhã hoje que gostoso, olha que mesa gigantesca tá bom o café da manhã galera? Tá bom? Ventinho, ar condicionado, ligado bastante vento aqui no Nordeste, aí é bom só tem que tomar cuidado para as coisas não voarem e aí hoje nós vamos ali na frente ou ali ou ali e tá aqui um uma musiquinha aqui para alegrar amanhã e lá também tem um banco de areia então talvez nós vamos tentar ir nesses dois lugares agora de manhã, só terminar o café da manhã e partiu! aqui a Adri tá dando lições de stand-up para a Giovanna fazer a contagem vou fazer a contagem dá um tchau aqui dá um tchau e aí o que vocês vão fazer agora? pula pula agora vai Gi vai Gi vai Gi E aí Bi, tá gostando? Tô. Depois do almoço descemos agora em terra aqui nas palésias, olha só. Agora vamos escalar aqui para chegar lá na metade do morro e ver como é a vista. Ó, não é fácil não galera, olha que legal as cores, as camadas, a erosão e o medo disso aqui cair em cima da gente agora, né? Haja coração! A Drizinha e a Gi ficaram lá embaixo, ó. Curtiram a prainha e não quiseram subir. Olha lá a Drizinha e a Gi lá embaixo, Drizzy! Prósperos lá! Chegamos aqui em cima e valeu a pena, despedida não é muito longa, não cansou nem quase nada. E olha que vista bonita, ó. Dá para ver a Barra de São Miguel inteira, o Gunga lá atrás, Prósperos e a ponte que não deixa o Prósperos passar. E aí meninas, o que vocês estão fazendo aqui? Enquanto vocês subiam, eu e a Gi vamos começar o nosso tratamento de beleza. Olha! Com a argila branca! Olha a argila! Ó 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 a argila! Olha! O que é a argila? Ó a argila? Tá dura aqui! Tá dura! Já virei pedra! É... É lilás! É meio lilás! Tá? É beleza! É beleza! É um pouco de areia, né? A argila foi branca! Olha a sessão de beleza continua, agora a Gi tá vermelha, amarela, laranja, branca na cara. Todas as meninas aqui estão fazendo um processo de limpeza de pele louco aqui. Vai, mergulha aí pra eu ver, vai. Eu tô ficando dourado. Ó, tá saindo, tá na mão dela. Olha a água aqui, parece aquelas coisas indianas. Tem que passar esponja agora, ó. Olha, tá caindo. Quem fez xixi? Quem fez xixi? Olha o rastro do xixi da Adriana. Olha, a gente não ficou? É, passa a mão aí porque senão você vai manchar todo o barco lá, Adriana, depois. Acabou o charter! E aí, gostaram? Sim. Se divertiram muito? Foi muito bom, gente. Estão cansados? Sim. Não. Não? Não tá cansado? Esse tem energia que sobra, né, Bernardo? Queremos ficar mais um dia aqui, né? Só tá colinho fechado, assim. Experiência incrível, gente. Muito bom. O que era bom acabou, né? É isso. Temos mais aí pela frente. Boa! Nós iremos, nos encontraremos.